Finalmente Dá um pedaço? Nunca Por favor, você sabe que eu te amo, né? Tá, tá, toma Tá bom, deixa eu ver se tem veneno aqui Ô, mano, tô te salvando, cara O que que tu quer, cara? Dá uma mordida aí, otário Toma, mano Morde pequeno Olha, um pedacinho Eu posso ver se comprar quatro